Olá, boa tarde. Já está no ar o governo agora. Quase 6 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial de 600 reais. O benefício chegou às contas de mais de 3 milhões nesta terça-feira. Hoje, a ajuda vai para mais de 1 milhão e meio de pessoas nascidas em fevereiro, março e abril, inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais. Estar com o CPF em dia é necessário para o pagamento do benefício. Depois de regularizar a situação de cerca de 90 mil CPFs, a Receita Federal recebeu aproximadamente 84 mil novos pedidos. Todos os detalhes estão no site da Receita. Um dos combatentes que lutou na Segunda Guerra Mundial junto à Força Expedicionária Brasileira, de 99 anos, recebeu alta nesta terça-feira do Hospital das Forças Armadas de Brasília. Ele ficou oito dias na unidade em recuperação do coronavírus. É o brasileiro mais velho a superar a doença. Sob aplausos de toda a equipe, o ex-combatente deixou o hospital em Brasília, onde ficou internado por oito dias. 75 anos depois de combater a Segunda Guerra Mundial, o segundo tenente, irmão do Piveta, batalhou em outra guerra, dessa vez contra o coronavírus. Isso é motivador para os nossos servidores civis, militares, o pessoal que labuta diariamente nessa nova guerra, que é a guerra com os filhos. Agora, ele pode contar com mais uma vitória no currículo, aos 99 anos de idade. Começa amanhã a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe para mais de 15 milhões de pessoas. Além de profissionais do transporte coletivo, os povos indígenas vão fazer parte desse grupo. Também integram o público doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento. Na primeira fase da campanha, foram vacinados quase 19 milhões de idosos, número acima da meta de 90% do Ministério da Saúde. Além de 3,8 milhões de trabalhadores da saúde. Lembrando que a vacina da gripe não protege contra o coronavírus. Mais de 120 mil agricultores familiares de 149 municípios vão receber agora em abril o pagamento integral do Garantia Safra. O montante, que soma a antecipação e os pagamentos de parcelas normais, ultrapassa os 73 milhões de reais somente neste mês. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.